Gostaria de convidar para um evento que vai decorrer no dia 15 de dezembro em Braga, na AIMINHO, das 14 às 18. Um evento grátis, mas que requer inscrição, pode ver no site do AIMINHO e vai contar com profissionais de referência na área do marketing internacional, que é o tema deste evento e que depois ramifica em vários sub-temas de marketing digital, de vendas online e vai contar com organizações e empresas de referência, como a própria AIMINHO, Paypal, Hamlet, Odisseias, Google, Farfetch e também Web2Business, a qual eu irei representar, iremos falar de marketing digital e e-commerce. Portanto, fica o convite feito, venha a este evento no dia 15 de dezembro de tarde ou então pode ver online em direto, onde também pode interagir neste evento em vascomarques.net barra YouTube.